Olá, queria agradecer a você que já é nosso cliente, já adquiriu nosso produto, tá? Hoje nós vamos falar aqui do nosso Balloon aqui, ó. É o Balloon 1T1, né? De 120 ohms para 75 ohms, tá? Produto de alta qualidade, tá? Padrão aqui, ó, ITUT G703. É um produto nacional, desenvolvido aqui no Brasil, tá? Pra nossa engenharia aqui, ó. É uma carcaça aqui metálica, né, de aço e banho eletrostático preto aqui, ó. Pintura, né, eletrostático preto aqui. Conectura aqui é de aço, ó, RJ45. O contato que você tá pra gente ver lá, ó, ela é de ouro, né, ó. Ouro industrial, tá? Aqui o conector aqui é de 75 ohms, é a BNC fêmea, tá? E internamente os meus contatos são de ouro industriais, tá vendo? O banho da ouro lá. É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, tá? Feito pra resolver. Aí você entra aqui com 120 ohms, né, RJ45, par trançado. E sai aqui cabo BNC blindado, aqui, 75 ohms, TX e RX separado, tá? Muito utilizado pra rede de dados, telefonia, rede asterix, né, aquelas placas de conversão de rede, de telefonia, tá bom? É isso aí, ó. Produto de alta qualidade, feito pra durar aqui. Segue um outro irmão dele aqui, ó. Mesma característica, né, você vê que parece que até o mesmo, né, ó. Produção em série aqui, tá bom, gente, ó. Vamos ver aqui os dados técnicos aqui dele, aqui, ó, no computador aqui, ó. Pra gente avaliar aqui, né. Aqui, ó. É impedância de entrada, impedância de saída, né. Como é bilateral, tudo faz entrada ou saída aqui, tá? Ele suporta aqui a tensão de voação mais de 500 volts, a CODC, temperatura de funcionamento, ó, tá bom? Isso aqui é o ideal, mas funciona em extremos também, tá? Ó, o padrão aqui, ó, de conexão, tá? Vamos focar aqui na parte de instalação elétrica pra gente identificar aqui o RJ45, tá, ó. O pino 1 a 8 e a saída aqui TX e RX aqui, ó. Tá bom, gente? Apesar bem aqui, né. Esse aqui é legal ter em mente aqui, né, ó. Então, ó, que é uma indústria nacional, tá, gerando empregos aqui no Brasil, tá bom? Mais alguns dados técnicos aqui dele, ó. E é isso aí, gente. Muito obrigado por ver nossos vídeos aí, tá bom? Aproveite aqui e inscreva-se no nosso canal aqui, tá bom? Empresa nacional gerando empregos aqui no Brasil, ó. Escreva-se aqui no nosso link aqui embaixo aqui e deixe seu comentário aqui, tá bom? Muito obrigado aí, um abraço a todos aí e agradeço também por você perder um pouco do seu tempo aí por ver nossos vídeos aí. Tá, é uma empresa com mais de seis anos de mercado gerando empregos aqui no Brasil. E eu queria aproveitar também e agradecer a todos os nossos clientes aqui, que já compraram e já recompraram o produto. Então, um abraço a todos aí e muito obrigado. Até a próxima aí.